Oh, deixa eu ir. O que vai levar a chuva aí Na Osasco? O talão é 10, 202. 10, 202. Aqui é uma ocorrência de atropelamento no município de Osasco. O que é esse aí? 711 para sair para deslocamento, para apoio ao... Desgaste! 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 O que é isso? O que é isso? Quero! Desgaste! Duplante! O que é isso? Doplante! O que é isso? Um esporte! Tchau, tchau. Tchau.